Olha, termina hoje o prazo para regularização do título de eleitor, né? Quem não aproveitar a oportunidade não poderá votar agora em 2024, entre outras coisas, né? Veja aí. O penúltimo dia do prazo para regularização e alistamento eleitoral em Paranaguá foi assim, com um cartório lotado. Mais de 400 eleitores realizaram as suas atualizações e alistamentos. Verônica Banques é agente dos Correios e aproveitou um tempinho para transferir o seu voto para Guaraqueçaba, onde seus pais moram no litoral. Na realidade eu pensei que fosse rápido, porque a minha prima falou assim, vai lá que vai ser rapidinho, né? Não deixe para a última hora. Beleza. Cheguei uma hora da tarde, a senha era 164, gente. Minha avó sentou muito voto meio rouca, né? Mas enfim, 164, falei, eu vou ter que voltar a trabalhar, depois eu volto. Aí tinha uma conhecida minha que me mandava uma mensagem. Aí eu cheguei aqui agora há pouco novamente e daí logo já fui atendido, mas é bem rapidinho. Aí deu tudo certo agora, só voltar lá em Guaraqueçaba? Só voltar em Guaraqueçaba. Para agilizar o processo é preciso estar com a documentação em dia e pronta para que seja feita a triagem e em seguida o eleitor ser atendido no guichê. A nossa orientação é que o eleitor confira a documentação. O que nós mais observamos é o eleitor que está com o comprovante de residência em desacordo com as normas da Justiça Eleitoral para atendimento ao público. O comprovante de residência deve estar em nome do requerente ou em nome dos pais do requerente. Em caso de terceiros, nós exigimos uma declaração preenchida pelo titular da conta para ser entregue no ato de atendimento no guichê. Então, esses eleitores devem se atentar para a documentação, identidade, comprovante de residência em nome do requerente ou dos pais do requerente, com data da emissão de, no mínimo, três meses a, no máximo, um ano. E, no caso do eleitor do sexo masculino nascido no ano de 2005, o certificado de alistamento militar também. O prazo para alistamento e regularização da situação eleitoral termina nesta quarta-feira, dia 8. O eleitor que não aproveitou a oportunidade, mesmo que pague as suas taxas, não poderá participar das eleições deste ano. Novo prazo para abertura de novos cadastros e também atualizações começa em novembro. No caso do alistamento, o eleitor, infelizmente, ele não poderá participar das eleições. Ele só poderá solicitar o seu título de eleitor em novembro, na ocasião da reabertura do cadastro eleitoral. Para os títulos de eleitor cancelados, mas que o eleitor quite os seus débitos, mesmo após a data do dia 8 de maio, ele poderá estar quitte com a justiça eleitoral, ele vai estar quitte com a justiça eleitoral, mas, infelizmente, também não poderá realizar o exercício do voto. Ele vai poder solicitar uma certidão de quitação eleitoral circunstanciada, justamente em razão do cadastro estar fechado e ele impossibilitado de fazer uma revisão do seu título de eleitor. E o eleitor que não transferir o título de eleitor até amanhã para votar em Paranaguá, ele deverá apresentar uma justificativa eleitoral em Paranaguá. Nesta quarta-feira, a partir das nove horas da manhã, as senhas começam a ser distribuídas e serão entregues até às 18 horas. Por isso, é importante antecipar a retirada das senhas para estar apto para exercer o seu voto nestas eleições. Então, é importante que ele, antes de comparecer, verifique, se certifique que está com a documentação correta. Isso agiliza na triagem e agiliza também no atendimento no guichê. Obrigado.